Em Bagé, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Escola de Ensino Fundamental São Pedro, que aderiu ao sistema cívico-militar no ano passado. E mesmo em pouco tempo, a escola já tem bons resultados. A nossa equipe foi conhecer. Esta estudante da Escola São Pedro tem 11 anos. Ela cursa o sexto ano e diz que a escola passou por uma transformação desde o início do modelo cívico-militar. Os alunos saiam naquela bagunça para ir para o recreio, agora estão saindo em filas. Também os professores saiam da sala, aquela bagunça gritaria para tudo que era lado, agora não. E os monitores ficam no corredor para cuidar, mas está tudo tranquilo, teve uma mudança e tanto. O pai da Maria Eduarda faz parte do Conselho de Pais e Mestres da escola. Ele concorda com a filha e conta que depois de aderir ao modelo, a qualidade da escola aumentou. A gente vê o andamento da escola do ano que implantaram o cívico-militar para agora. Os alunos são mais interessados. Antigamente batia o sinal aqui, era uma correria nessa escada aqui. Coitados dos professores, eram xingados. Hoje não. Desde o ano passado, a Escola São Pedro alia os valores dos militares com a educação tradicional. Aqui dentro, os militares trabalham como instrutores. O objetivo é que cada criança aprenda mais do que português, matemática ou ciências e desenvolva valores como disciplina, hierarquia, respeito e solidariedade. Como a instituição de ensino está inscrita no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, ela vai receber recursos do governo federal. Dinheiro que, segundo a secretária de Educação de Bagé, será investido para melhorar ainda mais a qualidade do espaço escolar. Esse investimento de um milhão por ano durante os três anos é fundamental para a gente ter uma educação de qualidade e de excelência para os nossos alunos de agora e para os alunos do futuro que em breve estarão aqui na escola.